Em 50 anos, o Brasil saiu de importador de alimentos para grande exportador, alimentando 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo. Duas super safras, quase 500 milhões de toneladas de grãos, 214 milhões de cabeças de gado, 5,7 bilhões de árvores, 37 milhões de suítos. O agro representa quase um quarto do PIB e praticamente metade das exportações nacionais. Um em cada três empregos vem do agro. O Brasil usa 9% de suas terras para a agricultura, 21,2% para a pecuária, pouco mais de 30% do território brasileiro para produzir alimentos. Temos 66% do território brasileiro preservado. Somente os produtores rurais preservam 25,6% do Brasil. O Brasil tem 97% da biodiversidade do planeta. O Brasil tem 2 trilhões de dólares imobilizados a serviço da preservação do planeta. Em 2030, temos o equivalente a 15 anos de produção industrial americana em estoque de carbono, desempenhando o papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas. Em 2030, teremos 1 bilhão a mais de pessoas no mundo, segundo a ONU. O Brasil sabe da sua responsabilidade na preservação ambiental e na segurança alimentar do planeta. Temos o potencial para dobrar nossa produção, utilizando a mesma área atual. Queremos sair de 7% para 10% do mercado de exportação global. O Ministério da Agricultura simplificou normas e processos, desburocratizou para sermos mais competitivos internacionalmente. e liderou o Pacto pela Integridade no Setor Agropecuário Brasileiro. O mundo cresce e tem pressa. Nós temos terra e água, tecnologia, qualidade e a força do produtor rural, que são as bases do alimento seguro e sustentável, para o Brasil e para o mundo. O Brasil faz a sua parte. Temos a legislação ambiental mais completa do planeta e queremos que o mundo reconheça este esforço. O agro pode mais.